Aqui eles aprendem o que daqui a poucos dias eles vão praticar no mercado de trabalho. No curso de operador de caixa, eles simulam o atendimento ao cliente. Aliando teoria e prática, o curso que tem 84 horas aulas, faz com que os conhecimentos sejam engrandecedores. Qualificação profissional. Estou aqui para aprender coisas novas. E o curso operador de caixa, ele trabalha com muitas áreas. O curso operador de caixa do Senac, ele se preocupa muito em desenvolver competências. Então a gente não trabalha com aluno apenas para ele aprender a operar o caixa. Mas como se comportar diante dos seus clientes, como atender bem. Nesta outra turma, os alunos do curso de aprendizagem, que atuam em empresas caixenses por meio do programa Menor Aprendiz, também estão focados no estudo. Andressa Ferreira teve a primeira oportunidade de trabalho. Fui lá no mercado fazer umas compras, aí tinha um cartaz grande lá escrito, está pegando Menor Aprendiz e os documentos que era para levar. Aí eu levei no outro dia os documentos e quando foi no outro dia eu fiz a entrevista. Para a própria empresa? Foi, para a própria empresa. Só que eu vim fazer a entrevista aqui no Senac. Então assim, é bem completo para que esse aluno aprendiz, ao final do programa, ele consiga ter as ferramentas necessárias para ser efetivado, se for o caso, e passar de aprendiz a alguém já efetivo. E a sala de informática já está pronta para receber um público novo, que será também um grande desafio para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Público Tim. E nós estamos divulgando justamente para esse público que muitos pais queriam colocar seus filhos em uma instituição de renome para poder já aprender, mas não tinha. Mas o Senac reformulou seus planos e agora, a partir desse ano, nós estamos trabalhando com esse público tim, com esse público jovem, esses adolescentes. A qualificação profissional, ela é a busca que o mercado de trabalho precisa. Então, se a empregabilidade, ela sinaliza uma necessidade, a gente sabe que a qualificação profissional é que dá esse embasamento para que você possa ser inserido no mercado de trabalho.